Fala meu povo, Super Fashion Area que vai ser mais um vídeo. Como é que vocês estão, galera? Tudo bem? Espero que vocês estejam bem, também estou bem. Seguinte, hoje eu vim aqui mostrar pra vocês um... Não sei se é bem um upgrade, né, tá? Mas pra manutenção que nós fizemos aqui na Saveiro. Vocês lembram, né, que a Saveiro tava com um certo problema aqui no câmbio, né? O câmbio tava molenga, né? Vocês lembram que a gente já pegou ela dessa forma lá no leilão? E ontem, na verdade, anteontem, foi o dia de resolver esse problema, tá? Esse problema é comum nas linhas Volkswagen, modelos G5 e G6. Quais problemas... quais carros são? Gol, Saveiro e Voyage, tá? Tanto G5 quanto G6. Pelo que eu pesquisei, o G7 ainda não, porque o G7 são carros novos, né, velho? Então ainda não tá dando problema. Mas Gol G5 e G6, enfim, dá problema. E o que é que é esse problema? Esse problema é uma molinha que chama mola da alavanca seletora. Essa mola, ela fica bem aqui embaixo, ó. Tem que desmontar isso aqui tudo, galera, pra trocar ela, tá? E vocês tão vendo que tão umas pintinhas brancas aqui? Isso é graxa branca em spray, tá? Porque depois que você monta ela, você tem que passar uma graxa branca aí, pra ela não ficar fazendo barulho. Aí, essa mola, ela que dá a pressão aqui da alavanca. Olha só. O nosso câmbio tava molenga. Você dava um tapa nele assim e ele ficava assim, ó. Porque a mola tinha arrebentado, né? A mola original aqui. Aí, o que é que acontece? Trocamos essa mola e agora, ó. Tá vendo, ó? E quase não mexe mais, ó. Ó. Tá vendo? Só que, galera, eu vou ser bem honesto com vocês, tá? Eu não achei que ficou 100% não, tá? A mola foi... A mola é barata, tá? A mola foi R$25,00 aí no Mercado Livre. E a mão de obra que foi cara, velho. A mão de obra foi R$120,00 de mão de obra. Mas é porque realmente, galera, dá um trampo muito grande, velho. Tem que desmontar isso aqui tudo e trocar os negócios e tal. E monta e desmonta. Realmente dá um trampo. O cara ficou o dia inteiro na oficina, pra vocês terem ideia do trampo que dá. Aí, foi substituído. Olha só. A primeira, ó. Ela tinha que jogar mais pra cá. Tá vendo, ó. A folguinha só que tem pra você colocar a primeira. Então, a primeira ficou... Tá muito perto da terceira, velho. Aqui, ó. Primeira, terceira. Ó. Terceira. Ó. Primeira. Terceira. Então, assim, não é assim originalmente, velho. Eu falo porque a gente tá acostumado com esse câmbio, né? A gente já teve saveiro, outra saveiro, né? Eu tinha um gol que é o mesmo câmbio e tal. Então, eu tô bem acostumado. Olha só. Aqui, ó. Ele deveria... Aqui, ó. Isso aqui que ele deveria fazer. Tá vendo? Esse movimento aqui, ó. Aqui, ó. Um tanto assim que ele deveria fazer. Ó. Não tá fazendo. Tá vendo? Ou então... Agora que eu tô olhando aqui na câmera, eu tô vendo aqui, ó. Eu acho que a posição... Eu acho que essa... O câmbio que tá na posição é errado. Aqui, ó. Acho que a posição é essa. Aí, pra pôr primeira, esse é o movimento. Mas ele não tá voltando, velho. Eu não sei também, galera, se é porque a mola tá muito nova e tá com muita pressão, né? Eu acho que pode ser também. Mas é aquela coisa, velho. Realmente não ficou 100%, tá? Essa mola não é original que a gente colocou. Até porque não vende essa mola original, tá? A gente ligou na concessionária, tentou comprar original. Só que eles só vendem o sistema ali completo, tá? Não é o câmbio completo, mas é a parte que vai... Essa mola só vende na concessionária essa parte completa. Ou seja, você só consegue comprar o kit todo. E sabe quanto custa a na concessionária? R$ 1.190, galera. Nós comprimos uma mola por R$ 25,00 no Mercado Livre. Então, assim, não ficou 100%? Não ficou 100%, mas é aquele negócio, né, velho? Melhorou. Não tem como falar que não melhorou, tá? Melhorou bem. E vai ficar assim agora. Vamos usar, né? Usar e ver se realmente vai ter resolvido, tá? Com o tempo, eu acho que vai melhorar. Porque na hora que a mola for usando, que ela for se desgastando, eu acho que vai dar uma melhora boa. Então, assim, muita gente pediu pra mim dar esse feedback a respeito da mola. Então, a saveira agora, galera, tá assim, bem adiantada, né, velho? Tá faltando fazer muito pouca coisa agora. O que que tá faltando? Basicamente, três coisas que tá faltando nela, tá? É... Depois disso, o que que vai faltar? Mexer no compressor pra parar aquele barulho e mexer também no... Como é que chama? Motor de arranque, tá? Então, isso aí é o que precisa ser feito pra terminar aí, passar o laço aí, né? Porque, galera, não vamos fazer muito mais coisas na saveira, porque a saveira é um carro pra trabalhar, galera. Então, assim, realmente é aquele negócio. Nós não vamos transformar ela em nada, não vamos fazer, assim, com que ela seja uma saveira cross, uma saveira... Não, velho, não é o objetivo do projeto, tá? O objetivo desse projeto aqui foi realmente pegar um carro lá no leilão pra trabalhar, mas, ainda assim, mesmo que seja um carro pra trabalho, a gente fazer nela um carro caprichado, né? Fazer um carro bonito, um carro bem cuidado, um carro bem conservado, um carro pronto pra viajar, pra fazer qualquer coisa. Velho, nós já carregamos tanta coisa, velho, nesse carro. Eu tô usando esse carro muito pra carregar as coisas lá do AP, inclusive amanhã. Amanhã não, né? Porque amanhã é dia de buscar o Sandero lá no leilão. Então... Ah, inclusive, amanhã começa a saga do Sandero lá do leilão, velho. Se vocês querem acompanhar... Velho, vai ser muito legal, galera. Vai ser um desafio gigantesco, porque o carro é de roubo, tá? Então esse carro, ele tá lá no leilão. Sem roda, sem banco, tá todo depenado, velho. Então, nossa missão, já compramos as rodas. Compramos as rodas do Sandero RS, upgrade já, né? De cara. Então, amanhã nós já vamos pegar aqui a Saveiro, levar pra lá, com as rodas aqui. Chegar lá, a gente tem que negociar com o cara da empilhadeira, pra ele levantar o carro na empilhadeira, pra gente colocar as rodas e aí descer o carro. Por quê? O carro tá no chão, galera. Literalmente no chão. O chassi do carro tá no chão. Então, vai ser muito legal, velho. Acompanhem essa saga, porque eu acho que vai ter que tirar leite de pedra pro carrinho ficar a zero. O carro é um carro 2022, no Sandero GT Line, né? É um carro que meu tio comprou lá no leilão, mas que nós vamos fazer aqui todo o projeto. Eu vou fazer com ele. Meu tio é parceiraço aí meu, das antigas, inclusive. Ele vai ser meu padrinho de casamento, só por isso vocês imaginam. Então, assim, gente, ele gosta de mexer com o carro também. E, então, ele já falou, falou, velho, o carro é seu pra você fazer conteúdo. Pode filmar tudo que nós estamos juntos. Eu falei, então, demorou. Vai ser como se o carro fosse nosso, galera. Nós vamos fazer vídeo de tudo do carro, tudo, velho, tudo. Como se o carro fosse nosso mesmo, né? Então, vai ser bem legal, velho. Acompanhem. Aí, basicamente, é isso, tá? Então, a saveira do meu pai tá meio que já encaminhada, né, velho? Falta bem pouquinha coisa pra gente passar o laço aqui. E, posterior a isso, nós voltamos aqui pro nosso lado da história, nosso lado da garagem. Galera, eu tenho que lavar esse carro, velho. Hoje eu vou peitar o feriadinho e vou lavar esse carro. Porque olha isso aqui, galera. Não, olha isso aqui, velho. Esse carro ficou lá no AP 15 dias parado lá na minha vaga lá. A vaga é coberta, galera, mas olha só. Pingou uma água aqui, ó. Tá vendo? Pingou umas gotinhas de água aqui. E é de cano, velho. Tomara que não seja água de esgoto, né, velho? Porque, olha só. Eu não sei de onde que é essas águas, velho. Parece, eu tava até olhando lá, parece que é água de... É porque é o seguinte. Minha garagem fica em cima de uma sacada de um vizinho lá. Parece que foi um dia que o vizinho lavou a sacada que pingou água aqui. Não parece que é água de cano. Porque eu até olhei os canos lá. Os canos não tão vazando. O chão tá sequinho. Então, até porque se fosse água de cano, não ia ser só isso, né? Ia ser muito mais água, não ia ter parado. Então, quanto a isso aí, eu acho que não vai ser problema, não, né? Eu gosto da garagem do AP, velho, porque o carro fica na sombra o tempo todo, né? 24 horas. Olha só. Aqui, ó. Aqui ele toma sol até 2 horas da tarde, velho. 2 horas da tarde e a garagem fica na sombra 100%, né? Olha, esse carro tá bonito, hein, velho? Nossa, esse carro tá bonito demais, aí. É aquela coisa, velho. Eu preciso vender esse carro pra gerar conteúdo, mas... Gosto muito. Gosto demais dele. Você tá doido. Mas é isso aí. Aí, eu tenho que trocar o óleo desse jeito. Eu tô também correndo, velho. Esse óleo vence por... Eu vou trocar por tempo. Esse óleo vence no final desse mês. Então, eu já quero trocar pra não rodar com esse óleo vencido, né? Então, é isso aí. Bom, então, basicamente... É isso. É... Saberu aí. Conseguimos resolver mais ou menos o problema do câmbio, né? E agora é isso aí, ó. Eu falei com vocês, né? Que eu consertei aqui essa... Esse adesivo que eu tinha colado torto. Ah! Uma coisa que eu tava pensando em fazer é colocar uma... Uma peliculazinha fumê aqui, ó. Tá vendo? Por quê? A Sarveiro Cross, a Sarveiro Surf, as mais completinhas, isso aqui é fumê. Não é cromado igual a essa aqui. Tá vendo? Olha lá. Aí, eu acho que eu vou levar lá depois no Mike e pedir ele pra instalar uma peliculazinha. Igual eu fiz no Honda Civic G10, vocês lembram? Eu coloquei uma peliculazinha assim na lanterna onde era cromado. É uma película bem clarinha. Olha, o que é isso aqui, velho? Aí encostou alguma coisa aqui, ó. Bateu alguma coisa aqui, ó. Não tinha isso aqui, não. Não tinha. Depois eu vou passar um produtinho ali, uma cera. É... Do Civic G10 era assim também. Era bem cromado aqui na parte da ré. Aí eu coloquei uma... Tipo assim, é a mais clara que tem só pra quebrar mesmo o fumê. O cromado. Parece que nem tem nada, velho. Parece que é original. Quer ver? Não, do JETA não tem nada fumê, não. As lanternas que estavam aí que eram fumês, né? Mas é isso aí. Bom, minha rapaziadinha. Basicamente é isso. Por favor, velho. Inscreva-se no canal pra você acompanhar o projeto do Sandero. Porque eu acho que vai ser... Ó, não é um projeto meu. Mas eu acho que vai ser uma das experiências mais malucas, né? Que nós teremos aqui no canal. Vamos pegar o carro lá, velho. Eu tava até brincando com o meu tio, né? O carro... O Sandero é um quebra-cabeça. Nós vamos ter que ir montando o carro, velho. Tá faltando muita coisa no carro, velho. Amanhã cedo nós estamos indo lá pro leilão pra retirar ele. Amanhã é o dia de retirar ele. Aí eu vou mostrar pra vocês. Vocês vão ver o que... Vocês vão entender o que eu tô falando. O carro tá faltando parte do painel. Faltando parte do interior. Tá faltando roda. Tá faltando algumas coisas ali do motor. Algumas tampas, algumas coisas. Vamos ter que correr atrás de tudo, velho. Então vai ser muito legal, galera. Muito legal mesmo, né? Fora que depois que ele estiver pronto, a gente vai gerar muito conteúdo com esse carro. É um Sandero GT Line. É um carro diferenciado. Ele tem um body kit esportivo, só que ele é 1.03 cilindros, né? Então eu acho que assim, é interessante. É uma proposta interessante da Renault. Pra quem quer um carro visualmente mais agressivo, só que econômico pra usar na cidade e tal, entendeu? Então assim, ele... Ainda mais agora com as rodinhas 17 do Sandero RS. Ele vai ficar parecendo sim o Sandero RS, velho. E ele é zero, galera. O carro é zero de 2022, velho. Não. Vocês vão ver. Então é isso aí, minha rapaziadinha. Inscreva-se no canal. Tem dois vídeos por dia, tá? Tem vídeo novo todos os dias aqui no canal. Uma hora da tarde, oito horas da noite. E tem também alguns vídeos extras do AP. Projetivo que nós estamos fazendo no meu apartamento lá. Então é isso aí. Até daqui a pouco. Tamo junto. Até o próximo vídeo. Valeu. É nóis, galera.